E depois que a Mi Band 4 foi lançada, surgiu uma dúvida gigantesca aí na cabeça da galera. E agora, meu Deus, eu compro qual? A Mi Band 3 ou a Mi Band 4? Qual vale mais a pena? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E ó, não esquece do gostei, porque isso é muito, mas muito importante. E coloca aí nos comentários se você tem uma Mi Band ou se não tem, se está pensando aí em comprar. Lembrando, falar em comprar já vou fazer o jabá aqui, né? Lembrando que eu sempre deixo os links na descrição para a loja parceira aqui do canal, onde você já encontra os produtos diretamente aqui no Brasil, sem pagar taxa, sem demorar tanto quanto importar da China. Então sim, é uma ótima opção e é um site super, super confiável, beleza? Links na descrição, tanto para a Mi Band 3, quanto para a Mi Band 4. Agora sim, chega de conversa e vamos conversar. E aí, Gesiel, me fala o que foi que melhorou aí na Mi Band 4 em relação à Mi Band 3. Já que vocês estão vendo aqui que eu estou com as duas, as duas aqui. Tanto a Mi Band 3 com essa pulseirinha aqui, na verdade não é minha, tá gente? Não, nada contra, né? Mas é de minha esposa. Peguei dela ali, como vocês podem ver, olha só como ela cuida bem da pulseira dela. Dá para ver? Dá para ver que está toda arranhada? Dá para ver um pouquinho ali, hein? Olha nesse ângulo. Caramba! Mirelle, pelo amor de Deus, pegou pesado, hein, fio? Você está doido, macho? Tinha que ter botado 30 películas aqui para não arranhar. Mas é isso, infelizmente elas não têm uma proteção aí realmente contra arranhões, então se não usar película está sim propício a acontecer isso aqui, arranhar. Mas calma que o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre as novas características da Mi Band 4. A primeira coisa que a gente vê quando olha para ela é o quê? Essa tela gigante. Aí você diz, gigante? Tu está de brincadeira, né, bicho? Um negócio aí desse tamaninho tu diz que é gigante. Olha só, gente, em relação... Nossa, como está difícil eu mostrar para vocês. Mas em relação à Mi Band 3, olha essa tela, mal dá para ver, pelo amor de Deus. Olha o brilho dessa tela da Mi Band 4. É realmente extraordinário. Claro que a gente pode vir aqui, olha só, vamos aqui em... Opa, vamos aqui em mais. Ela ainda está em inglês, vai receber português em breve, hein? Fiquei sabendo aí que vai vir uma atualização que vai atualizar para o português e aí vai ficar show, show de bola. Vamos aqui, ó, 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 em configurações, brilho e aí a gente pode diminuir aqui, ó, ó. Aí dura para caramba a bateria se botar desse jeito, né? Mas eu não gosto não, eu gosto logo é topada aqui. Vou diminuir um pouquinho agora só para poder a câmera não estourar tanto e conseguir enxergar todos os detalhes como vocês estão vendo aí. Então, a primeira coisa que a gente percebe é a tela. E essa tela realmente é boa, cara. É uma tela AMOLED, isso quer dizer, tem ótimos níveis de cores e brilho e economiza bateria. Isso é legal, parabéns à Xiaomi. Pelo amor de Deus, né? Estava no tempo aí da Mi Band vir com essa característica, essa tela brilhosa, essa tela colorida, que algumas concorrentes já tinham essa característica e até então a Mi Band não tinha. Então, show de bola, a tela é o ponto-chave. Eu acho que é um dos pontos realmente a ser considerado na hora de comprar. Se você já tem uma Mi Band 3, talvez, né, não seja ali tão necessário trocar agora para a Mi Band 4. Mas se você não tem, já, na minha opinião, claro, já pula para a Mi Band 4. Sim, outra coisa, ó. Ainda sobre a tela, falando sobre a tela, tem coisa, hein? Se a gente for puxar aqui, tem muita coisa para fazer na nova Mi Band 4. Ó, vamos aqui, ele está sincronizando com o aparelho. Temos aqui uma opção, ó, configuração de tela da pulseira. Olha só o tanto de opções que a gente tem. Isso aqui é uma das, viu? Tem muito mais coisa que a gente pode instalar. Essa daqui está bonita, hein? Olha essa daqui, rapaz. Está show de bola. Vamos clicar aqui, sincronizar com o relógio, sincronizando com a Mi Band aqui, fazendo download. Esperar um pouquinho. Sincronizando, vamos lá. Está jogando aqui para a pulseira. Pronto, sincronizou com sucesso. Agora, olha só, olha só. Joguei aqui, já mudou. Está vendo aí? Mudou a interface. Então, sim, é muito positivo. Então, a evolução em termos de interface e funcionalidades foi grande, cara. Foi grande. Eu vou falar mais sobre essas funcionalidades agora. Uma opção bem legal que eu achei foi o fato disso aqui, ó. Tipo, vou tirar... Está aqui, né? Desbloqueado. Vou tirar do meu braço. Olha o que é que acontece. Tirei do meu braço, né? Olha só, saiu do meu braço. Demorou um pouquinho. Ela reconheceu que não está mais através dos sensores aqui. Ela reconheceu que não está mais no meu braço. E olha só, ela vai pedir uma senha. Toda vez que for acessar ela, ela vai pedir uma senha. Isso é bom, cara. Isso é positivo. Caso você perca ou alguma coisa aconteça, né? Alguém roube. Você vai ter aqui, ó, uma certa segurança. Que aí só consegue utilizar colocando a senha. Vou colocar aqui no meu braço novamente. Olha só, ela vai pedir a senha. Eu coloco a senha. E aí sim, agora ela está desbloqueada. Então, isso é uma característica legal que não tinha até então. Em termos de bateria, a evolução não foi tão significativa. Ela aumentou um pouquinho ali a capacidade em miliampere hora. Mas, conforme ela ganhou novos recursos, ela acaba consumindo um pouco mais de bateria. Então, ficou meio que elas por elas. Em uso bem moderado. Algo em torno de 20 dias de duração. O que não é pouco, velho. Está bom demais aí para uma Smart Band. Eu, particularmente, acho que 20 dias é o suficiente. Claro que tem pessoas que conseguem passar mais tempo que isso. Tem pessoas que utilizam muitas funções e acabam passando menos tempo do que isso. Varia muito de usuário para usuário. Sim, uma coisa também legal é o player de música. A gente agora pode controlar as músicas por aqui, ó. Olha só que legal. Vou botar para produzir uma música aqui no meu smartphone. Vamos lá. Cadê Spotify? Vem cá, meu filho. Olha só. Está aqui. Está passando a música. Vamos deixar o celular ali paradinho. Digamos que ele está no bolso ali. A gente, pô, pô, fazendo uma caminhada. Está fazendo e tal lá, aquela bicicletada. Olha só. Vem aqui na Mi Band 4. Arrasta para o lado. E olha só o que tem aqui. Um player de música. Onde a gente pode pausar. Pausei a música. A gente pode dar player. A gente pode aumentar o volume. Ó, ó. É, moleque. Aí, ó. Deixa eu baixar, senão eu vou tomar um strike. E aí a gente pode passar a música também, ó. Passei a música, viu? Ó, 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 ó. Deixa eu aumentar o volume de novo. Ó. Outra música. Vem outra. Legal, né? Isso sim, hein? Tem muita gente que me perguntava isso nos meus vídeos da Mi Band 3. Já sei, eu consigo controlar o player de música do meu celular por ela? Até então, não. Mas na Mi Band 4, sim, é possível. Trouxe essa característica. E sim, é uma evolução bem legal. E é um recurso que bastante gente vai gostar. Sobre as pulseiras, calma lá que já já eu vou conversar com vocês, hein? Calma lá. Eu sei que tem muita gente ansiosa aí para saber sobre as pulseiras. Vai, testa. Testa a pulseira de uma no outro. Vai, vai. Como é que funciona isso aí? Calma. Calma lá que a gente vai conversar já já. Mas antes, olha só. Deixa eu tirar as duas do meu braço aqui. Olha só. Eu gosto dessa pulseira metálica aqui. Caso vocês queiram comprar, tá? Tem link na descrição também. Na Amazon tem link para você comprar esse tipo de pulseira aqui metálica que sim, show de bola, velho. Muito bom. Mas vamos lá. Vamos tirar do braço aqui. Vou mostrar aqui atrás em ambas. Aqui temos aqui atrás na Mi Band 4. Nossa, quase não sai. E aqui temos na parte traseira da Mi Band 3. Olha só. Como vocês podem ver, é basicamente igual, não é? Não muda muita coisa. Mas em questão de precisão, eu medi os batimentos cardíacos com as duas pulseiras ao mesmo tempo. E deu basicamente a mesma coisa. Eu estava ali fazendo um exercício e tal. Deu 132 em uma na Mi Band 4. E na Mi Band 3, se eu não me engano, deu 136. Alguma diferença mínima. Então, não vai influenciar em basicamente nada. E também tem uma questão bem legal que agora a Mi Band 4 tem o acelerômetro, que a Mi Band 3 não tem. Então, ela consegue rastrear mais, monitorar mais tipo de exercício físico. Como por exemplo, mesmo sem a utilização do smartphone, se a gente vem aqui... Opa, deixa eu botar a senha. Vamos lá, pera aí. Pronto, olha só. Vamos aqui em home. Se a gente vier em home, a gente consegue ver quantos passos a gente deu. A distância percorrida, as calorias gastas. Se a gente arrasta pra cá, temos batimentos cardíacos. Se a gente arrasta pra cá, temos os tipos de exercícios físicos que agora ela consegue monitorar. É caminhada, né? Ao ar livre aqui. Volta, sem vergonha. Caminhada, esteira, bicicleta. Olha só, agora temos bicicleta. Exercício de musculação, natação e só isso. É, esses são exercícios. Se a gente vem na Mi Band 3, olha a diferença. Vamos aqui na Mi Band 3, a telinha apagadinha, meu Deus, a coitadinha. Temos aqui a quantidade de passos que a gente deu durante o dia, a frequência cardíaca, a temperatura, né? Ela puxa aqui a meteorologia do celular. Temos apenas duas opções, que é a esteira e exercício aqui. Esse exercício meio que você fica livre, né? Pra fazer qualquer tipo de exercício. E as notificações. Que, né? Essas funções, a Mi Band 4 também tem. E aqui em mais, também temos algumas características. Coronômetro. Colocar no silencioso. Pesquisar o celular. Então, a diferença é absurda. Em comparação aqui com a Mi Band 4. Olha essa tela, gente. Pelo amor de Deus. É muito mais legal, né? Vamos aqui pesquisar mais coisas que ela tem, ó. Tem também a questão do clima. Ela vai puxar pelo smartphone. Ela não tem GPS. Nenhuma das duas tem GPS. Então, se você quiser marcar uma caminhada, uma pedalada que você deu aí. Se você quiser pegar o mapa direitinho do que você fez. Tem que estar sincronizado com o smartphone em tempo real. Para ela utilizar o GPS do smartphone. Que ela nenhuma das duas tem GPS integrado. Temos notificações também aqui. Em mais, temos moto silencioso ali. Alarme. O music play. O cronômetro. Buscar smartphone também. E agora chegou a tão esperada hora das pessoas saberem aí. Eu quero saber sobre a compatibilidade das pulseiras. Me fala aí, Gisele. Pega. Olha só. Temos a Mi Band 4 aqui. Vou tirar a pulseira original que veio nela. E vou colocar uma pulseira da Mi Band 3. Essa pulseira aqui foi comprada já tem bastante tempo. Vamos ver se ela vai funcionar. Vamos ver se ela vai caber aqui. Olha só. Encaixei aqui e encaixei. Ó, 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 ó. Perfeitamente, gente. Ó. Perfeitamente. Pega tranquilo. Se for de borracha, vai pegar sim. As pulseiras da Mi Band 3 vai pegar na Mi Band 4. Agora, será que vai pegar na pulseira de ferro, ó? Sendo, né, que ela obviamente não é flexível. E aí? Vamos ver. Botei em cima. Opa! Olha aí, não é que pegou, gente. Não é que pegou? Aí você dizia. E esse negócio aí fica seguro? Olha, pra ser bem sincero com vocês. Hum, eu não sei, velho. Eu não sei. Não ficou tão folgado, tá? Ó, vou deixar bem apertadinho aqui no meu braço. Bem apertadinho aqui. Vou forçar um pouquinho aqui pra baixo. Pra ver se ela... Ó, ó, ó. Viu lá? Viu lá? É basicamente isso. Se você tiver com ela muito apertada no braço, o que que acontece, ó? Ó, o seu próprio pulso, ela expulsa ela daqui de dentro. Então, é um pouco arriscado. Por quê? Porque ela não fica 100% justa. Mas isso acontece até na própria Mi Band 3. Já aconteceu de eu estar usando aqui, enquanto eu tô comparando as duas, e eu apertar ela demais e meu próprio braço, quando eu fiz algum movimento assim brusco, ela meio que tentar expulsar a pulseira. Não chegou a cair, mas quando eu olhei, ela já tava um pouquinho pra fora. Então, tem que se atentar quanto a esse detalhe. Sobre o carregador, é outra dúvida que as pessoas têm. Olha só, aqui temos o carregador da Mi Band 3. É um carregador proprietário também, você tem que andar com ele pra cima e pra baixo. Obviamente que demora muito pra descarregar, mas, né, tem que estar esperto. Se você fizer uma viagem e não levar ela a descarregar, você não vai conseguir carregar com outra coisa. E aqui temos o carregador da Mi Band 4. Aí você diz, tá rolando uma história aí de que não precisa tirar a Mi Band 4 da pulseira pra poder recarregá-la. Ó, eu vou provar pra vocês que é interessante sim tirar. Vamos voltar aqui pra pulseira original, tá aqui na pulseira original. Vamos tentar, né? Vamos tentar colocar. Tá aqui, eu vou forçar aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Botei. Não, não dá, velho. Não dá. Não fica legal, ó. Força demais aqui, ó. Ó, cadê? Força demais aqui pra poder, ó. Eu apertando aqui, olha como tá forçando aqui o fio. Não dá certo. Ela acaba cuspindo, ela acaba expelindo aí o carregador. Então não adianta, cara. Não tenta usar com ela conectada. E sobre o aplicativo, ah, meus amigos, o aplicativo é o mesmo. Em ambos as pulseiras, você vai usar o Mi Fit, ó. Esse aplicativo que eu considero um dos melhores aplicativos para a Smart Band do mundo. Só fica pau a pau ali com o da Huawei, que é muito boa também. A pulseira da Huawei e os smartwatches são muito, muito bons. Mas sim, ele é muito, muito bom. Tem aqui, ó. Aqui tem... Ele monitora o sono. Sim, falar em monitoramento de sono, eles funcionaram muito parecidos, cara. Muito, muito parecido mesmo. Diferença de dois minutinhos ali de um para o outro. Da hora que eu fui dormir para a hora que eu acordei. Então, véi, tá de boa. As duas monitoram muito bem o sono. E, cara, ó, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou me orgulhar disso aqui, porque da última vez que eu mostrei isso aqui pra vocês, tava ridículo aqui a minha pontuação. Olha como eu dormi bem. Eu fui dormir meia-noite e quarenta e acordei oito e dezenove. Rapaz, dormi bem demais, cara. Ó, noventa e dois pontos aqui. Porque no final, ele mede todo o sono, né? E dá uma média aí de como foi o seu sono. Se foi bom ou se foi ruim. O que é que você pode fazer pra melhorar. Entre outras coisas. Então, é muito, mas muito legal. Ah, e outra coisa. Eu ia me esquecendo de falar pra vocês. Os passos, olha só. Os passos, rapaz. Será que elas estão medindo os passos iguaizinhas? Vamos ver, né? Eu passei... Eu tenho mais de uma semana que eu tô usando as duas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos ver aqui. Na Mi Band 4, nós temos 4.381 passos hoje, hein? E aqui na Mi Band 3? 3.800... Dá pra ver? Dá pra ver? Olha só. 3.844. Cara, de 3.844. 4.381 é muita coisa. Então, todos os dias que eu utilizei a Mi Band 3, deu menos passo, né? Não que ela deu menos passo. Eu dei menos passo. Ela marcou menos passo que eu dei do que a Mi Band 4. Agora, quem tá certa das duas? Aí, eu não sei, velho. Que eu não contei. Eita, Diacho. Mas é isso aí, gente. É basicamente isso. Acho que o vídeo era esse. Eu acredito que compense mais. Se você vai comprar agora, comprar a Mi Band 4, se você já tem a Mi Band 3, talvez não seja realmente tão essencial você partir pra uma Mi Band 4. Se você quer estética, se você quer uma tela muito melhor, vai sim. Compra a Mi Band 4. Caso contrário, fica com a Mi Band 3. Mas se você não tem, já pula direto pra Mi Band 4. Lembra-se que tem os links. Se você comprar por aí, tá me ajudando na minha parceira lá, a Amazon Brasil. Beleza? Então é isso. Valeu. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!